Oi gente linda! Depois do sucesso do vídeo da saia de bico eu resolvi fazer outro Faça Você Mesmo e dessa vez eu vou ensinar essa linda regata cavada e mais dois duques lindos pra usar com ela. Então gente linda, eu tenho essa regata que eu comprei faz um tempinho eu paguei muito baratinho nela eu paguei só R$9,90 eu comprei na loja de fábrica dela e eu queria que ela ficasse mais cavada ficar diferente, porque ela é uma regata normal eu comprei pra correr, pra usar na praia e ela já é meio cavada ela já é bem maior que as normais eu vou abri-la mais ainda pra ficar bem show mas você pode usar qualquer regata regata velha, uma regata que você não usa ou que você quer transformar ela em mais cavada mesmo vamos lá? eu marquei mais ou menos aqui aonde eu vou querer cortar que vai ser dois dedos abaixo da coisa eu marquei no corpo então você marca no corpo também aonde você vai querer marcar eu marquei dois dedos vai dar aqui então eu vou cortar com a tesoura direto eu não vou fazer risco mas você pode fazer um risco também com o lápis pra ver aonde vai ficar eu vou fazer um lado de cada vez depois de recortar as mangas da regata eu só puxei assim com as mãos mesmo pras pontinhas virem pra dentro pro acabamento melhor e agora vocês vão conseguir os dois lucros lindos que eu preparei pra vocês e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto